Achei que ficariam animados. Nós não entendemos o que você disse. Ah, eu vou pedir uma pizza. Você vai pedir pizza? É isso aí. Pizza. 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 Pizza, 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 pizza. É assim que eu gosto. Picles. Precisamos de atividade divertida. Ligada à música. Como uma festa de dança? Alguém disse festa de dança? Eu disse. Eu sei. Foi o que eu disse. Alguém disse festa de dança? Foi o Mutano que disse isso. Tô te ouvindo, miga. É por isso que eu disse. Alguém disse festa de dança? Já disse que foi o Mutano. Parece que esse balão é... Essa bolha... Essa... A bolha do balão vai... Ela vai... Estourar? Vai estourar? Não, não, não. É quase lá. Alguma coisa com ar quente? Cheio de ar! Parece que o disfarce do balão foi pelos ares. Ele é algum animal selvagem? Tá mais pra animal festeiro. Apresentando meu novo melhor amigo, Ralph. Ralph? Caramba, vocês sempre caem nessa. Minha marrena pegadinha. Dois Charles, é? E esse aí é bem fortão. Quem deixou vocês entrarem? Enfim, precisamos tocar uma música mágica pra abrir a porta pra uma dimensão alternativa, salvando assim nosso amigo de um dragão. Ah, sim, claro. Pode crer. Esperem só um minutinho. Segurança. Senhoras e senhores, quem está vindo para curar vocês com o poder da risada é o Dr. Ribbon e Raha Ruim Watterson. Tcharam! Vai, faz alguma coisa. Isso aí. Isso, mano. Só mais um pouquinho. Bom garoto. Esse lugar é tão irado. Por que a gente não fica sempre assim? Porque é radical demais, Robin. Demais. E, porra, que esteem pensando o que é exatamente esse mundo das eternas noites brilhantes? E aí, falaram o quê? Pão, 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 pão. Calma, peraí. Não, ele falou pão. Beleza, Pampan. Isso com certeza vai dar certo. Não sei não, cara. É melhor a gente ir embora. Relaxa. Fica quietinho e vai dar certo. Mano, por que sou eu que tenho que fazer isso? Ô, Panda, é o seu melhor amigo. Acima. Ah, tá aqui. Quando vai voltar? Só quando eu me encontrar, gatinha. Ah, eu tô aqui. Oi. E aí, garoto bonitão? Que coisa mais fofa. Bem melhor. Preciso de mais ar. Roupas confortáveis, por favor. Ótimo. Ainda tô com sede. Ei, esse é um lugar seguro particular. O que você tá fazendo aqui? Gente, qual é? Quando eu perguntei, alguém disse festa de dança, vocês deveriam fazer tipo festa de dança. E aí, sabe como é que é? A gente teria uma festa de dança. Mas é claro. Então, alguém disse festa de dança? Festa de dança! Esse é o paciente De quem eu ouvi tanto falar. Olha! Então tá! O que você tá fazendo? Eu não sei, parece certo! Para! Eu tô tentando! Socorro! Socorro! Ai! Socorro! 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 E deixa que a gente te pega! Puxa aí! Charlie? Charlie? Tudo bem? Ele tá morrendo! Faz RCP! Não tá funcionando! Então tenta outra coisa! Ah! O que está acontecendo aqui? Ah! Eu acho que a anestesia tá acabando! Como você sabe? Minhas entranhas estão saindo todas! O que a gente faz aqui? Arroba narrador esportivo desnecessário. Bem decepciona a humanidade mais uma vez. Deixa eu procurar um alien aqui que se chama Pedir Sua Opinão. Tchau!